Eu tô ao lado de lá Baby, me perdoa, já não sei o que fazer Amor, me perdoa, já não sei o que fazer Maricela e força, música para todos No dinheiro do casamento eu vou ter que mexer No dinheiro do casamento eu vou ter que mexer Falei com de Paulo Dizem que tem viola no salão É na sona gole Mas tenho que dar um básico Baby, fica calma Ah, nossa vida vai melhorar É na sona gole Ah, é na sona gole Baby Brinqueato Ai Brinqueato Ai Brinqueato Ai Brinqueato 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 Toa 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 E pisei na bola 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 Segui cá Zola 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 Na final é burla 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 Dizem que a nossa vida ia mudar Ia te levar nos cinco estrelas Para jantar Luz de velas Pau Falei com de Paulo Dizem que tem viola no salão É na sona gole Ah Mas tenho que dar um básico Baby, fica calma Ah, nossa vida vai melhorar É na sona gole Ah É na sona gole Baby Brinqueato Ai Eu brinqueato Brinqueato Ai Ai Brinqueato Ai Eu brinqueato Ai Brinqueato Ai Buenqueato R BLift S ma pages Ei Ei Ai Não, não quero droga Ei Ei Estamos em barro E j�� Mar-Sola News Música para todos Música para todos Música para todos Música para todos Mar-Sola News Música para todos Música para todos